Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Forex Pro, hoje vamos falar sobre a OneCoin, então como já deves ter reparado, já há algum tempo atrás dissemos que a OneCoin é um esquema pons, é uma fraude, é um scam, e então dissemos que não recomendamos investir dinheiro na OneCoin, que era uma fraude disfarçada de marketing multinível de criptomoedas, e então que vais perder dinheiro. Então a esta hora já tem várias pessoas que estão a perder dinheiro com a OneCoin, porque até pensavam que era uma criptomoeda, mas na realidade não existe nenhuma criptomoeda chamada OneCoin, ou então agora o novo nome que inventaram, OneLife, não existe nenhuma criptomoeda com nenhum desses dois nomes. É simplesmente uma maneira de fazer com que as pessoas investam bastante dinheiro e fiquem com o dinheiro das pessoas, porque se dissessem que é um esquema pons e ninguém ia investir, então inventaram toda esta história por trás, está tudo bem montado e isso, mas não existe nenhuma prova como existe uma criptomoeda, ou que existe até mineração de criptomoeda, porque para poder haver mineração de criptomoedas, para já, qualquer pessoa deve poder minerar essa criptomoeda. E aqui neste caso, se segues, acompanhas a OneCoin, sabes que ninguém pode minerar OneCoin, só dizem que é o próprio sistema que minera OneCoin, então se o próprio sistema minera OneCoin, para que é que eles precisam das pessoas? Simplesmente é uma... está tudo bem montado e isso, para que quem não percebe nada de bitcoins ou de criptomoedas, façam muito enganado por este esquema pons, porque isto na realidade é um esquema pons e... e então quando praticamente todas as pessoas começarem a pedir o dinheiro, ou não vão receber, ou então se algumas receberem, vai... vai chegar a... a desaparecer isto do esquema pons e... porque é impossível. Todas as promessas que fazem que... hoje vale 1 euro, amanhã já vale 6 e depois daqui a um ano já vale 50 euros, isso são promessas completamente absurdas, e então como ninguém começou a retirar o dinheiro, ou só os top, só quem está no... no topo, os top scammers, é que estão a retirar algum desse dinheiro, e então como não dá para retirar também o dinheiro, é normal que dure mais algum tempo, mas... mas a realidade é que isto é uma maneira de perder dinheiro, até aí. então, se ainda estás a pensar em investir, temos aqui algumas das razões para não investires neste esquema pons e... então temos que é um esquema pons e... moeda virtual OneCoin não existe, nenhum site de criptomoedas reconhece a OneCoin ou OneLife... mas também temos que falar sempre em Bitcoin para atrair novos investidores... porque como não existe numa moeda virtual com o nome OneCoin ou OneLife, tem que estar sempre a falar no Bitcoin... e então falam no Bitcoin, dizem que o Bitcoin antes valia 1 dólar ou 25 dólares, e depois de um momento ao outro passou a mais de 1000 dólares... esse é praticamente a conversa já feita e que todos os scammers usam... para também dizer que vai acontecer isso com a OneCoin, mas... a realidade é que nunca vai acontecer isso com a OneCoin... mas também a esta altura já temos problemas com pagamentos... e também forçam os afiliados a não retirar o dinheiro... inventou uma série de estratégias, desde o CoinVault, em que dizem que... que é um cofre OneCoin em que daqui a dois anos vai... vai... o dinheiro vai ficar... os OneCoin vão ficar lá durante dois anos e daqui a dois anos vais ter uma fortuna... e então isto é simplesmente um absurdo... então ainda chegamos nessa altura a publicar um vídeo com uma análise ao OneCoin... e também mais tarde chegamos a publicar um vídeo a avisar que o scam OneCoin está muito perto do fim... e então tínhamos várias novidades... então agora continuando com a nossa análise... e com as notícias e também com os problemas da OneCoin... primeiro antes de passarmos às notícias... vamos... vamos aqui a este site de criptomoedas... que é basicamente um site que junta todas as criptomoedas em que mostra a sua capitalização de mercado... que é o CoinMarketCap.com... então aqui neste caso se fores procurar por OneLife... vai ver que não existe nenhuma criptomoeda com o nome OneLife... ou então se fores também procurar por OneCoin... também vai ver que não existe nenhuma moeda com o nome OneCoin... como podes ver... se fosse uma criptomoeda... OneCoin ou OneLife ia estar aqui... e ia ser possível verificar o histórico dos preços da OneCoin... e ia ser possível ver muito mais informações... mas neste caso como a OneCoin ou OneLife... não existe nenhuma criptomoeda com esse nome... então aqui não aparece... OneCoin ou OneLife é simplesmente uma maneira de fazer com que as pessoas... dêem dinheiro a estes scammers... porque estes scammers já são scammers já com um historial de enganar as pessoas... e então olha... tiveram sorte com estes esquema pons em enganar as pessoas... e é simplesmente isso... não existe nada por trás... e então... é aqui... já continuando com as notícias... que já temos visto no vídeo anterior... então temos aqui esta notícia em que... deste site... behindamalame.com... em que dizem que a OneCoin... estava a... a cobrar... ou... a pedir 7236 euros... para um tablet de 550 euros... isto tudo com base no... na cotação em que dizem que a OneCoin tem... nesta altura então a 18 de junho diziam que... um OneCoin valia 623 euros... e então... assumindo a... a valorização do OneCoin... o preço do OneCoin... com o número de OneCoin... diziam que era necessário... para comprar este tablet... então... este site chegou a... é isto de preço... então... chegou ao preço de 7236 euros... para 550 euros... um tablet... mais tarde também... chegamos a ter... mais uma noticia... da aquisição... da OneCoin... a um esquema imperante... então... aqui neste caso... não... não compraram um esquema imperante... em si... compraram... fui a base de dados... com os dados de... todas as pessoas que... foram enganadas... ou... e também... scammers... da... da Bonhofa... também... um dia depois... tivemos a MasterCard... a denunciar a OneCoin... e então... com isso... a OneCoin... perdeu os cartões... pré-pagos... MasterCard... que era aqueles cartões... que... os scammers... este scam... exibiam... com... com bastante felicidade... e até mostravam... e até... usavam-nos... para recortar... novas vítimas... novas... novas pessoas... que não... que não percebem nada... de... criptomoedas... ou então... de Bitcoin... para participar... neste esquema Ponzi... ao estar... também... tivemos... vários investidores... de OneCoin... do esquema Ponzi... e OneCoin... no Bangladesh... a serem... presos... depois... também... tivemos... a UnionPay... a acusar a OneCoin... de serem... inconsistentes... com os factos... também... temos... a... as autoridades... da Bélgica... em que... temos... da Financial Services... and Market... Authority... a avisar... que... a OneCoin... é um esquema Ponzi... então... que... as pessoas... não devem investir... mais tarde... também tivemos... a... a OneCoin... vários... afiliados... vários scammers... da OneCoin... nos Estados Unidos... a... a promover... este esquema Ponzi... nos Estados Unidos... embora... até... os próprios... scammers... que estão por trás... da OneCoin... dissessem... que... a OneCoin... não pode... existir... nos Estados Unidos... porque... não tem... qualquer licença... mas... na realidade... estão... tem... vários scammers... que... estão... a recortar... novas vítimas... para este esquema Ponzi... nos Estados Unidos... também... temos... vários... top scammers... a promover... a OneCoin... como um investimento... no Japão... em que... se eles dizem... que isto é marketing... multinível... e depois dizem... que já é investimento... para... para ser investimento... tem que ter... licenças... para que possam vender... como investimento... e então... aqui já... estão... além de sermos... esquema Ponzi... aqui já estão ilegais... também... depois... também tivemos... a... o próprio esquema Ponzi... a se... a se apresentar... como uma oportunidade... de investimento... e depois... aqui também tivemos... o... um seminário... de OneCoin... a ser... exposto... por... vários entusiastas... de Bitcoins... dias depois... também tivemos... a notícia... que a OneCoin... roubou... milhares... de dólares... de... de um afiliado... depois... mais tarde... tivemos... a OneCoin... a lançar... um pacote... um pacote... de participação... no esquema Ponzi... de... cento e dezoito mil euros... em que... basicamente... este pacote... é... praticamente... igual... aos outros pacotes... só que... com um... de diferença... é mesmo... o dinheiro... que estás... a colocar... num esquema Ponzi... depois... também tivemos... que... a conta... da OneCoin... OneLife... foi... fechada... no YouTube... depois... então... mais tarde... a OneCoin... ameaçou... processar o YouTube... por causa... de terem fechado a conta... também... tivemos... a... a OneCoin... a ser marcada... como uma empresa... fraudulenta... pela... polícia... de... crimes... cibernétricos... da Índia... também... também... tivemos... mais um... evento... de recrutamento... de vítimas... de OneCoin... na Austrália... a ser... exposto... depois... também... tivemos... um... desenvolvedor... de... Ethereum... a OneCoin... é... puramente... um... scam... é... puramente... uma fraude... e... também... dias depois... já... dia 15 de Agosto... tivemos... já... a... associação... ou autoridade... de consumidores... da Alemanha... a lançar... vários... avisos... sobre a OneCoin... também... sobre a OneCoin... e também... sobre a OneCoin... sobre a SwissCoin... também... é outro esquema Ponzi... Alguns dias depois... também tivemos... que a OneCoin... perdeu a sua conta... no... Dutch Bank... depois... também tivemos... que... uma identidade... roubada... foi usada... para promover o golpe... OneCoin... depois... também tivemos... aqui... normalmente... uma autoridade... de... aportação... aos consumidores... neste caso... na... Polónia... começou... a... investigar... e... então... por essa razão... a OneCoin... também... chegou... a ter... uma... nova... conta bancária... depois... também... temos aqui... uma notícia... que é... basicamente... uma opinião... em que... vários... vários... top scammers... que... começaram a dizer... que a OneCoin... é simplesmente... uma empresa... financeira... em que... já não sabem... o que é... já não sabem... se é uma cripta... ou outra... agora... já dizem... que é uma empresa... financeira... e depois... então... uma notícia... também... novamente... em que... a OneCoin... desta vez... está... a ser investigada... na Inglaterra... pela polícia... depois... também temos... que a OneCoin... declarou... apenas... 3,8 milhões... de dólares... de lucros... no último ano... isto é... é... bastante normal... de fazerem isso... declarar algum dinheiro... só para que... para que pareça... que é... que é real... ou então... que é legal... depois... também... tivemos a OneCoin... também... a comprar... mais um... um esquema Ponzi... neste caso... o... WeShare... Crowdfunding... Cash... Gifting... Scheme... Depois... também... tivemos... a OneCoin... a... enviar... vários... várias ameaças... contra um jornalista... sobre... só por causa... que o jornalista... disse... que é um esquema Ponzi... e em que... na realidade... é um esquema Ponzi... sim... então... enviaram... vários... na Inglaterra... Também... tivemos... o regulador... da Noruega... a dizer... que não recebeu... nenhuma resposta... por parte da OneCoin... e então... se a OneCoin... fosse uma empresa séria... ia legal... ia responder... às autoridades... então... neste caso... mais uma prova... como não é... pois... também... já no dia 6 de outubro... tivemos a OneCoin... a perder a sua conta... bancária... na Itália... e então... nessa altura... chegaram a abrir... uma nova conta... em Hong Kong... e que depois... tivemos... já no dia 13 de outubro... tivemos... o regulador... a dizer... que... a OneCoin... é um esquema fraudulento... de acordo... com a lei chinesa... e eu estou aqui... mais tarde... também... chegaram a falar... quem é que é... o Lee Dexin... que é... alguém... que está por trás... das coisas... bancárias... criadas... pela... pela... fraude... OneCoin... mais tarde... mais tarde... então... como a OneCoin... é um esquema Ponzi... que precisa sempre de dinheiro... e era novo... a entrar num esquema Ponzi... criaram... desta vez... um novo pacote... de participação... no esquema Ponzi... em que... da outra vez... tinha sido de... 188.888 euros... e agora... o novo... pacote... era de... foi de... 225.500 euros... e há também... um... um dia depois... chegamos a ter uma notícia... em que... OneCoin... diz que... não pode ser usado... como meio de pagamento... pelas empresas... ou... por quem... pelos negócios... até 2018... isto é normal... haver estas notícias... a dizer... que só vai ser possível usar... daqui a dois anos... ou que só vai existir... daqui a dois anos... e entretanto... durante... este ano... e o... e até chegar a 2018... os esquema Ponzi... já não existem mais... então é por isso... que inventam estas mentiras... normalmente... essas estruturas... dizem sempre que só... só daqui a dois anos... é que vai existir... ou daqui a dois anos... é que vai ser possível utilizar... é... típico... nenhum... nenhuma criptomoeda... ou... até nem o Bitcoin... não inventou estas mentiras... a dizer que só daqui a dois anos... é que vai ser utilizada... então... neste caso... temos aqui mais uma prova... que é uma... que é um esquema Ponzi... que é uma fraude... então... já... também aqui... no dia 20 de Outubro... tivemos a OneCoin... novamente... a perder mais uma conta bancária... desta vez na... em Hong Kong... fui uma conta bancária... só com duas semanas... e então... depois do fecho da conta bancária... em Hong Kong... então... a fraude OneCoin... começou a atrasar os pagamentos... a OneCoin... também... aqui já... novamente... abriu outra conta bancária... desta vez no Chipre... e... talvez... o que... o que... o que é o mais preciso... que tenha acontecido... é que perdeu a sua conta... na Singapura... estou aqui... já no dia... 8 de Novembro... temos a OneCoin... a perder... novamente... uma... outra conta bancária... desta vez... no Chipre... e... então... tínhamos que só... a conta do... Bank of Africa... e do... UOP... é que estavam abertas... estavam a funcionar... mais tarde... então... viemos a saber... que... a OneCoin... está... sobre investigação... no Vietnam... e... também... que... a OneCoin... perdeu... novamente... outra conta bancária... desta vez... na Singapura... que era... a conta do Banco... e... então... só tinha a conta... no... Banco... of Africa... e... depois... aqui... praticamente... 5 dias depois... temos... novamente... o esquema Ponzi... o OneCoin... a perder... outra conta bancária... a última conta bancária... que tinha... que era... a conta bancária... do Banco... of Africa... e... então... agora... simplesmente... não conseguem aceitar... transferências... como podes ver... isto foi a última... notícia... foi no dia... 15 de Novembro... e... então... chegaram a perder... a... a... conta bancária... e... então... como podes ver... a OneCoin... ou... OneLife... ou... então... até o... xconx... .com... que é o site deles... faz tudo... parte de uma farsa... tudo parte de... mas de uma maneira... de uma maneira criada... para enganar as pessoas... e também para roubar... bastante dinheiro... das pessoas... e então... claro... se dissessem que... que é um esquema Ponzi... ninguém entrava... mas... como dizem que existem... moeda virtual... como dizem que é uma grande empresa... inventam bastantes mentiras... lá... há pessoas que caem nisso... porque não percebem nada... de Bitcoins... e também não percebem nada... de criptomoedas... porque na realidade... isto é um esquema Ponzi... claro que... os Top Scammers... alguns vão ganhar dinheiro... mas é uma parte das pessoas... vai perder dinheiro... porque... é assim que funcionam... os esquemas Ponzi... e então... quando chegar a uma altura... em que... já não existe mais dinheiro... ou então... os Scammers... vêm... que já não é possível... mais enganar as pessoas... então... simplesmente... desaparecem... desaparecem... com este esquema Ponzi... e então... inventam... as desculpas... de sempre... que qualquer esquema Ponzi... inventa... por isso... já sabes... se estás interessado... em investir... na OneCoin... não o faças... porque vais perder dinheiro... mesmo que seja um amigo... ou... ou um colega... ou um familiar... ou então... ou até mesmo... um desconhecido... dizer que vais ganhar dinheiro... isso é mentira... vais perder dinheiro... porque é por isso... a esta altura... já estão todos... desesperados... à procura de recortar... novas vítimas... que acreditem... que isto é uma moeda virtual... e então... se isto já foi lançado... há algum tempo... e nunca foi lançado... nenhuma moeda virtual... é que nunca vai ser lançado... por isso... não vale a pena... perderes outro tempo... a fazeres filmes... na tua cabeça... ou a pensares que vai existir... quando a realidade... nunca vai existir... então... por isso... já sabes... e então... aqui terminando o nosso vídeo... em que dizemos... que a OneCoin... é uma fraude... é um escama ponzing... é um scam... e não vale a pena investir... se investires... já sabes... vais perder dinheiro... e então aí... não... não show...